A exploração do garimpo ilegal de ouro no Rio Madeira e a falta de políticas públicas que possam legalizar a extração do minério na região levaram autoridades do Estado a debater o assunto no município de Humaitá. O presidente da Comissão de Geodiversidade e Recursos Hídricos da ALEAM, deputado Sinésio Campos, participou dos debates. O parlamentar é um dos que defende a exploração do minério de forma sustentável. Sou defensor, diante desses fatos, de uma mineração na Amazônia sustentável, ambientalmente correta e socialmente justa. É dessa forma, gerando emprego e renda para a população, mas dando as boas-vindas ao meio ambiente. Segundo Sinésio Campos, dados da Cooperativa dos Extrativistas Minerais, dão conta que a região madeira produz aproximadamente 10 kg de ouro por dia e que a receita dessa produção é da ordem de 1 milhão e 390 mil. O que me causa estranheza é que a Cefax, Secretaria de Fazenda do Estado, em 2016, arrecadou 51,7 centavos, ou seja, não é sequer o valor de um grama de ouro. Então, isso me coloca com mais certeza, com mais determinação de fazer com que a mineração lá, que já foi legalizada em 2015, quando nós pensamos em que o governo da época aprovou a criação de uma Secretaria de Estado de Mineração e Recursos Hídricos, e que deu o ordenamento do setor, e o que resultou agora é que não teve mais acabar ou extinguir a Secretaria de Estado, que tratava da questão mineral e recusos, e virou uma balbúrdia, ou seja, a mineração na Amazônia é clandestina por conta da ausência do Estado. A região do Rio Madeira, que compõe, entre outros, os municípios de Humaitá e Manicoré, tem sido motivo de conflitos de garimpo ilegal. Em outubro do ano passado, a sede do Instituto Chico Mendes e unidades do Ibama foram atacados por criminosos em represália à operação de fiscalização realizada para combater a extração ilegal de ouro na localidade. O deputado propôs uma audiência pública da Alem para discutir a legalidade do minério naquela região.